Atlético Mineiro em ótima fase, o Luan Cândido fez alguns comentários antes da partida que a ponte tem pela frente. E eu vou te falar o papo reto, é reta final de Série A e a gente tá no bolo, sim senhor, na briga pelo título. Deixamos escapar alguns pontos, mas recuperamos outros no último jogo e estamos a 5 do Bahia, a frente do Flamengo e de toda a outra galera. O objetivo obviamente é a Libertadores, mas se a gente chegar nas últimas rodadas já com essa vaga, vamos com sangue nos olhos pelo título. E já vai se ligando, temos agora a ponte preta e galo, pra depois encararmos o Bahia na ponte nova, duelo direto pelo título e se perder a entrega que já era, o título não vai dar. Mas temos ainda o esporte e depois no último vídeo, meu Deus, os últimos 3 jogos, Corinthians, Palmeiras e fechando aí com Santos. Vamos lá então que a torcida tá chegando junto no Moisés Lucarelli, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Tu tá ligado que no primeiro link da descrição tem esse super patch pra PES 2021, tem a opção que vai com o jogo junto e vários outros patches. E também as opções dos option files pro PS4 e PS5. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. O Galo tá chegando, vamos lá fazer o corte gramado, encharcado aqui no nosso desgastadinho. Já tem bola pro Biro, Biro Leib comeu uma mosquinha, né? Tô apertando pra tocar, o cara parou, ficou com preguiça de dar o tapa ali, dar o passe. Aí vem o Teranzi, com o Yuri Alberto, esperança de gol, mas ai cara, não tá fazendo muito. Recebe o Teranzi, dominou, tá dentro da área, ficou difícil, a gente teve que sair. Cara, não vai dar falta não, véi. E agora ele dá, ele dá falta do Teranzi. O Zé, o Zé pega, moleque. Já saiu ali com o cegovinha, tararana, dele pro Teranzi. Yuri Alberto, vem buscar essa jogada, tem até espaço pro chute, prefere o tapa no... Ô Biro, acorda Biro! Ah, velho, mano, tem hora que dá raiva desse time. Percebe o Biro, mete um três dedo aí, bonito pro Yuri. Yuri Alberto pro Teranzi, quem acompanha é o cegovinha. Girou, rolou pro... Ah, rolou mal, cara, mal demais. Christian, boa bola pro Teranzi, ó. Vamos naquela pegada, moleque. Tapa no Yuri, ajeitou, escondeu, rolou pro Teranzi. É caixa, é golaço! Gol da ponte preta aqui. Beleza! Teranzi é fora de série, é o cara que sempre carrega o time. O Yuri ajeita, o Teranzi domina e solta uma bomba no cantinho. Já tem bola chegando pro Nathanael. Rolou, tabelou, Paulinho e o Alan Franco. Galo vai vir pra cima, mas a gente tá naquele esqueminha que adoramos jogar, né? Pra ir pro contra-ataque, aproveitar essa bola. A hora que encaixar aqui, mano, esquece, que a gente vai chegar lá dentro do gol. E pode ser agora nessa roubada do Christian. Foi nada. Bola no Yuri, já domina ajeita. A Ibiru, no Teranzi, segura o homem, segura o homem. Preferiu tabela, a Segovinha ajeitou no Yuri Alberto. Pra fora, Yuri Alberto! Bate colocado, tentando tirar do goleiro. Mas ela passa raspando a trave. Boa chegada do Yuri, ó. Dominando. Mas foi quase. E o Yuri já tá dominando mais uma. Já abriu esse jogo pro Segovinha. Dele no Teranzi. Ajeitou o Yuri Alberto! Tá faltando pontaria pro nosso camisa 9. Porque chegar, velho, ele tá chegando. Tá ajudando em tabela, tá trabalhando a jogada. Só falta botar o pé na forma. E o jogo vai terminando, mas o Galo vem. Meu Deus do céu, tira essa bolada aí. Voltou pro Igor Gomes. Todo mundo da ponte dando uma recuada. Bota a galera pra marcar. Vai o Arana. Cruzamento fechado nas mãos do Hugo Souza. E vai acabar o jogo. Fim de papo. Batemos o Galo. E vamos pra dentro. E agora é secar o Bahia como se não houvesse o amanhã. E 2x2 com o Palmeiras. Eles empatam. Então a distância caiu pra 3. E é o seguinte. Temos o confronto direto. Se a gente bater o Bahia, eu acredito, pelo confronto direto, a gente vai assumir a liderança do Brasileirão. E pra esse jogo, mano, deu tudo certo. Tamo com formação máxima, todo mundo 100%. E ninguém seta pra baixo. O jogo é fora. Mas a ponte vai pro ataque. E se bora pra fonte nova. Vá, cara, torcida do Bahia. É uma torcida fora de série. Mas vamos tentar deixar eles em silêncio nesse jogo. Pra dentro. Vai lá, ponte. Vai ser o duelo dos duelos, mano. E vamos de jogo completo, porque é decisão ali antecipada do título. Vem bola pro Everaldo. Juan Santos marcando. Boa ponte. O negócio aqui é dar uma segurada, uma cadenciada aí nos primeiros 20 minutos. Pra não deixar a torcida empurrar tanto o time do Bahia. A hora que os caras deram uma cansada, a gente vai aproveitar. E já pode começar agora, ó. Vamos lá pro Terence. Já tem a aproximação ali do Biro. O top é esse. O time tá dando espaço. Guilherme e Biro, pelo amor de Deus. Cara, o Bahia tá se mandando. Olha a quantidade de jogador do Bahia que tava no ataque. A gente vai ter muito espaço pra contra-atacar. Mas não pode perder um chute desse. Já vai o Terence pegando mais uma pro time da ponte. Vamos mandar ela por cima tentando escorar pro Biro. Vai sobrando no Yuri. O Yuri não acreditou na jogada. Bruninho recupera a cara. Oh, Yuri Alberto. Vocês viram? Vocês viram, né? Bateu no calcanhado. O Yuri matou a jogada e vai dar o contra-ataque pro Bahia ainda pra piorar. Recupera. Boa time. Vem descendo o Bruninho. O Yuri pede ali. O Biro tá de lado. Quem aparece mais à frente. Vamos lá, Bruninho. Aí, moleque. Boa bola. Já toca no Terence. O Segovinha passou. Tentei mandar por cima. Defesa do Bahia tava ligada. Vem Everaldo com o Rafael Ratão. Vamos dar uma recuada ali pra não dar bote e dar o contra-ataque. Tiramos. Boa, Zé. Bota no chão. Tem opção ali do Bruninho. Tapa de primeira no Yuri. Boa. Já abre o jogo. Não era pro Biro, cara. Bahia aproveita. Gosta aí do nosso passe errado. E eles já emendam pro Ademir. Tem que ficar ligado. Tem três do Bahia na grande área. Ademir faz o corte. Luan Cândido recupera e só vem. Vamos lá, Ponte Preta. O contra-ataque é nosso. Tá pedindo o Yuri Alberto. Não. Não o Yuri Alberto, mano. Por que ele não dominou? O Bahia erra o passe. Vem Yuri. Agora sim acerta essa Yuri. Segovinha devolve pra ele. Bate. Explode na defesa do Bahia. A Ponte recupera mais uma. Vai acabando o primeiro tempo na Ponte Nova. Zero a zero por enquanto. Matias Segovia. Ele abre o jogo pro Nathanael. Devolve de novo no Segovinha. Tem o Terence. Pode até caprichar. Vamos lá, Terence. Segunda etapa. Já tem a Ponte indo pro ataque com o Segovinha. Pra partir pra dentro. Ajeitou o Segovinha no Terence. De frente, Bruninho. Capricha, Bruninho. Bateu, voltou de novo. Mais uma que explode na defesa e amortece pro goleiro. Mas a Ponte Preta tá muito melhor no jogo. Tentar concentrar mais, mano. E caprichar nessa finalização. Outra bola ganha. Aí tem o Biro. Abriu o passe pro Terence. O Yuri tava impedido, por isso eu não toquei. Mas agora... Agora que eu ia mandar, cara. Foi desarmado. Veio o Ratão saindo aí pro Bahia. Ponte marcando. Ó, a gente avançou, né? Adiantamos as linhas pra pressionar a saída de bola deles. E não deixar os caras irem pra frente. Mas agora deu ruim. Ratão tenta. Bola pro Everaldo. Everton Ribeiro tava pedindo. A bola foi pro Ademir. Abriu no Gilberto. Juan Santos. Tá na hora da gente mexer no time. Cara, eu vou mexer pra caramba, hein? Ó, Segovinha tá bem. Eu vou tirar o Biro mais cansado. Botar o Marinho pra jogar ali na esquerda. Improvisado. Vou sacar o Nathanael mais cansado. Vamos de Luiz Felipe. Cuiabano também. Aquele esquema. E eu vou fazer mais uma alteração. Vou manter o Yuri, cara. Vou dar mais uma chance pro Yuri. Mas vou botar aqui o cara experiente. Vem Benítez pro jogo. Bola curtinha aí no Gilberto. Bahia vem. Benítez ajudando. Meu Deus. Finalizaram aí a primeira no segundo tempo. Mas vamos ser sinceros. Foi longe. Todo mundo marcando a saída aqui. Olha só como o Bahia tá. Vou tentar mandar essa ali no meio. Boa, Hugo Souza. Benítez toca de letra pro Marinho. Minimício tá com ela. Vai, Marinho. Cavou pro Benítez. Achamos uma brecha. Um campo todo pra correr. Vem Benítez. Bola. Era pro Terence. O Yuri até abriu do lado, né? Pra puxar a marcação ali. Mas o passe não saiu. Luiz Felipe recupera. Tá na hora de ir mais pra frente. Vamos lá. Benítez adianta demais, cara. Benítez é muito bom. Mas falta o quê? Velocidade pra ele. Juan Santos. Recuo ali perigoso, mas bem feito pro Hugo Souza. 76 minutos. Seta pra cima dos dois times. O Bahia, apesar da vantagem, sabe que tá jogando em casa, né? Precisaria vencer esse jogo. E a gente também tá ansioso, cara. Um passe desse, meu Deus. Bahia fez duas alterações ali. Vem Luciano Juba pra bater essa lateral e a gente segue pressionando. O time tá se dedicando no físico, hein? Cansa pra caramba, mas tá dando certo. A gente tá sempre atrapalhando a saída de jogo do Bahia. Agora vem lançamento. Aí o Juan Santos marcando. Estupinam. Tentou girar, mandou. Impedido. Hugo Souza. E bola pra fora do Tassiano. Hugo Souza faz milagre. Na melhor chance do jogo até agora. A chance do Bahia. O Hugo defendeu a queima-roupa. É o seguinte, cara. Vai ser nesse esquema. 83 minutos. Bora mandar essa ali no meio pro Benítez. Já domina. Marinho encosta. Vem tabelinha dos dois. É isso aí, cara. É desse jeito. Vai, Benítez. Achou o Yuri. Ajeitou pro Marinho. Vem pra linha de fundo. E não tem opção ali. Os caras todos marcados. Marinho gira pro Benítez. Vai bater. Tentou no Yuri. 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 Vai, Yuri. Não cai não, Yuri Alberto. Vai acabar o jogo. O Luiz Felipe antecipa. Vem Bahia marcando. Vem Ponte Preta atacando. Segovinha agora ou nunca. Bola pro Teranzo. O craque do time. Bate na defesa. Eu não acredito. Fim de jogo 0x0. Cara, essa bola tinha que ter passado. O Bahia, mano. Se mandem, manos. Contra o Sport. Terceiro jogo de hoje. Pra buscar aquela vitória. E seguir na cola do Bahia. Não deixar perder esse sonho do título. Até a última rodada. E tem mais uma jogada aí. O Elvis carregando, moleque. Vai tocando. Entregando a paçoca rechadinha ali pra gente. Já tem bola do Teranzo. Não, mano. Não é lá no Biro. Por que que insistiram no Yuri Alberto? O Ancândido. Aí sai com o Zé Marcos. Marcação do Sport. Tá meio frouxa, hein. Os caras tão fechando mais ali do meio pra trás. Nathanael pro Segovinha. Já vai disparando. Vamos carregar. Vem. Mano. Não sei como. Mas acertamos nesse bico feio do Segovinha. E ele traz pro meio. Abriu no Bruninho. Ajeitou pro Teranzo. Vem bola. Bola chapada buscando o ângulo do goleiro. Esse é o melhor jogador da Ponte Preta. Olha só, moleque. Por um triz, hein. Bola batida. Chapada passou raspando. Cabelinha aí do Gustavo Coutinho. Já volta a jogada. Meu Deus. O Coutinho domina. Vai chegar pra bater. Ganhamos. Vem mais uma Luan Cândido. Pelo amor de Deus. Meu Deus. E acelera a jogada aí o Domingues. Voltou no Alan Ruiz pro Cauê. Meu Deus. Segura. Não. Ah, vai tomar banho o time. Os caras quiseram fazer o... Mano, quiseram e conseguiram fazer o impossível. Tabelar ali na maior facilidade do mundo. Até toque de calcanhar. Golaço. Golaço. Aí o Teranzo. Sai lá com o Bruninho. Vamos lá, tranquilo, moleque. Bola pro Biro. Só vem. Tem opção passando. Tapa no Luan Cândido. Vem pra dentro. Tentei mandar ali do jeito que veio. Zagueirão cortou. Deu um bicaço pra lateral. E a gente vai pro ataque total. Com esse resultado, vamos dando adeus as chances de título em caso de vitória do Bahia lá no jogo deles. E aqui vem o Juan Santos. Carrega, mano. Ataque total pra ponte. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai, vai, vai. Teranzo. Ai, meu Deus. O goleiro pega tudo. Volta no Biro. Ajeitou. Recebe o Bruninho. Tapa de novo no Biro. Olha pro meio. Biquinho. Vai girando. Luan Cândido pro Yuri. Alberto. Pênalti. Pênalti. Na hora do chute, mano. Sei não se foi, hein. Ou o Yuri caiu de maduro mesmo. Mas segue o jogo. Tem mais ponte preta. É pressão. É martelada. Bola pro Bruninho. Capricha, Bruninho. Explode na defesa. Yuri recupera. Segou a vinha. Posição legal. Ajeitou pro Yuri. Voltou Luan Cândido. Ah, não passa, cara. Não faz. Não tem como. Impossível fazer gol nesse time. Bola no Luan Cândido de novo. Pra fora. Pelo amor de Deus, cara. Como que o goleiro pega? A gente pressionou. Martelou. Mas não sai. O gol não sai. E é o seguinte, cara. Quatro pontinhos aí do Bahia. O Bahia empatou o jogo. Faltam nove em disputa. Então, tecnicamente, a gente ainda tá no duelo pra três jogos pro fim. Primeiro link na descrição. Você adquire os melhores patches e option files do mercado. 100% atualizados. E vale lembrar que tem esse super patch que a gente joga aqui pra PES 2021. Tem pra PES 2017. PES 2013. Tem os option files. Tudo que eu tô falando é 100% atualizado. E vamos declarando aqui que o time ainda sonha. E a gente vai lutar até o último ponto por esse título. Vire membro agora e já saiba o que aconteceu nesse último episódio. Tendo acesso antecipado ao vídeo. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.